E aí pessoas, meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Subnautica Hardcore No episódio de hoje pessoal, nós vamos explorar, nós basicamente chegamos no ponto em que nossa base já é autossuficiente Então nós vamos explorar para poder conseguir novos projetos, novas receitas Vamos fazer a Brawl Suit, vamos fazer várias ferramentas, vamos embora para o gameplay E aí pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Subnautica Antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza pessoal? Deixa aí seu like, deixa seu joinha, inscreva-se no canal, ativa as notificações, assista o vídeo até o fim Porque fazendo isso você não só ajuda o canal, mas também diz para mim Flávio, eu quero que você continue fazendo gameplay desta série E aí pessoal, estamos de volta aqui no nosso gameplay, tá? No episódio passado nós fomos até a Ilha Flutuante, tá? Onde nós pegamos alguns materiais, algumas coisinhas que a gente vai precisar para poder ter a nossa subsistência aqui no nosso jogo, tá? Então vamos pegar um pouco de Urânio para a gente poder dar uma melhorada logo aqui dentro da base Urânio não, perdoe, Titânio E dar uma ajustada aqui dentro da base Tá, vou pegar dois, vou pegar esse aqui também Vamos lá Agora que a gente já tem É... O Biorreator É... Eu fiz um bocado de... Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho Eu fiz um bocado de usina thermal aqui embaixo, velho Tem que estar com energia à torta e à direita, velho Tá com muita energia, velho Tipo, a gente não precisa, tipo, de reator nuclear de nada, velho Bainel solar, biorreator Isso aqui, ó É só pegar... É só pegar magnetite e gel sequer para fazer aerogel Já era, tá? Não precisa mais de nenhuma fonte de energia Não precisa nem de outra base Tá? Isso, claro, mantendo a questão da eficiência Um de vocês me disse no comentário que o scanner que a gente pegou no episódio passado Cadê ele? Aqui Tem uma bateria... É... Tem uma bateria dos alienígenas Vamos ver É... Tem 500 aqui de energia, ó Então se eu vim aqui E tirar essa bateria Nós temos uma bateria de íon Bem legal, pessoal Ou seja Nós podemos aqui colocar no nosso... No nosso... No nosso... No nosso Seaglide E tem energia torta direito, velho Ou seja Aquela cápsula do tempo ajudou a gente bastante Então vamos lá Primeiro o que é que eu quero fazer Ahn... Eu tenho uma expandida na base Como vocês podem ver, tá? Biorreator Fiz uma escadinha aqui pra cima, ó Tá vendo? E aqui eu tenho uma sala Onde eu construí alguns lockers Tá? É... Deixa eu sair aqui A base basicamente... A base basicamente... A base ficou assim Tá, pessoal Então vamos lá Vamos ir aqui rapidinho Ó Vamos fazer aqui... Acho que uns... Alguns grow beds Pra gente poder colocar as comidas Que a gente pegou na ilha Tá? Pronto Então aqui... Pronto Aqui eu vou colocar... Ai, droga Comi Não era pra comer, não Vou botar a batata aqui E vou botar as sementes de melão aqui Pronto Então basicamente nós temos aqui Comida infinita Tá? Comida infinita Praticamente Nós não precisamos mais pescar pra comer Por exemplo Pronto Outra coisa que nós vamos fazer agora Também É o filtro, tá? Porque com o filtro de água A gente praticamente tem uma fonte de... 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 De água Por muito tempo Fonte de água pura pra beber Então precisamos fazer aerogel e copper wire É, né? Bem fácil de fazer Peraí Cobre deve ter aqui Ah, peraí Não, antes de a gente fazer isso Vamos fazer o seguinte Vamos fazer... Grow bed estéreo Aqui, ó Aqui, ó Estéreo Coloca aqui no cantinho assim Pronto Tanto que eu só tenho dois gel sexos, ó A gente quebra pra tirar as sementes Tinha até uma trapacinha Você bota dois Aí pega de volta Dá duas porradas Coloca de novo Aí dá mais duas Pega Bota de novo Ó E a gente praticamente Tá fazendo aqui É... Gel sexo infinito Pronto E agora, ó A gente vai ter gel sexo à vontade aqui, ó Tá Vamos fazer então O nosso filtro de água A gente precisa de copper wire Gel sexo é... É um pouquinho caro de fazer Aerogel, viu? Usa um rubi pra fazer aerogel Mas tá bom A gente só vai fazer só um filtro de água Pronto E agora nós podemos fazer Um filtro de água Que nós vamos trazer ele pra cá Ó Então vamos fazer aqui junto da sala do reator Que é assim, ó Pronto Porque com todas as fontes de energia que a gente tem Pronto Porque com todas as fontes de energia que a gente tem Não vai faltar... Não vai faltar energia pra gente utilizar isso aqui, véi Entendeu? Ele até tá acabando um pouquinho a energia, tá? Porque ele... O filtro de água consome muita energia, tá? Isso é normal Mas... Quando amanhecer essa energia toda vai reabastecer Bom, pessoal No episódio de hoje, tá? Eu pensei na gente Primeiro vamos ver o que a gente precisa pra poder fazer a Brawl Suit Pra fazer a Brawl Suit A gente precisa de dois aerogel Enemoled Glass Lead Diamante E Plasteel Ingot É fácil de fazer, tá? A gente não tem o aerogel ainda Mas antes Nós vamos explorar algumas coisas, tá? Que eu não sei se vocês lembram A gente deixou de explorar algumas áreas A primeira que a gente vai explorar É ali Na direção da Office Lembra que tem uns lugares que a gente tem que cortar com o cortador a laser? A gente vai pra lá agora Depois do lado tem outra sucata aqui Que vai pegar mais coisas Eu acho que lá vai ter o gancho da Brawl Suit Que vai ser muito útil pra gente Ó, aqui já tem um pedaço Aqui já tem uma parte Opa! Ah, tubarão Ufa, que susto Então aqui a gente pode entrar aqui E cortar por fora, se eu não me engano Vamos lá Ah, a gente tem que fazer o respirador também, velho Pra gente não ficar com problema de oxigênio Ok, porta aberta Opa, que é isso aqui? Olha aí Tanques leves pra acelerar a natação É uma coisa que eu gosto muito de usar Água Estação de modificação Ok, ok Então isso aqui tudo a gente já tinha, né? Estação de modificação Vamos tocar pra frente Nosso objetivo é explorar pra conseguir fazer o Cyclops E os upgrades do Cyclops e da Brawl Suit Porque depois disso A gente vai começar a nossa viagem em direção A Lava Zone, tá? Pra poder concluir o jogo praticamente Claro, isso não vai ser feito Em um ou dois episódios, né? Então vamos lá Primeiro vamos ver se a gente encontra Alguma coisa de útil Nas partes que faltou cortar aqui, né? Ok, mais um desse aqui Aí, ó Sistema de supressão de fogo do Cyclops Legal Vamos lá, que é isso aqui Aí, ó Roupa reforçada Legal Como é que vai fazer ela? Porque tem que se proteger, né? Dos monstros Eu acho que é isso Agora nós temos que continuar seguindo em frente Pra poder explorar outras áreas Deixa eu olhar Vamos lá Procurar ali E pronto Se eu for nessa direção aqui do lado Eu acho que eu vou encontrar outro pedaço grande Aquilo ali eu já peguei Opa Achei que eu queria ir aqui, ó Eu sabia que era algum lugar aqui perto Temos algumas peças de Brawl Suit aqui Exatamente o que eu queria Só tenho que ter cuidado Porque nessa região tem um Tem Warper Primeiro vamos procurar aqui no chão Uma reatão nuclear A gente não vai usar A gente não... Opa, Warper Corre Ai Por isso Filho da mãe Opa Ali que eu queria também Não trouxe um kit Primeiro socorro Não trouxe um kit Flávio burro Ahn... Decoy Upgrade Ok Mais coisa do Cyclops aqui, ó Pronto Nós podemos fazer agora o casco do Cyclops Tem que fazer... Tem que pegar o resto Tem que terminar a ponte E o motor No motor eu não tenho nenhuma peça Tá Agora nós vamos entrar Na sucata aqui Pra poder Ver o que tem lá dentro, né? Ahn... Ok Mais braço da Brawl Suit Que eu não quero Ahn... Aqui eu... Ah, opa Mais coisa do... Aqui é bom Aqui é bom Cyclops Mais upgrade Docking Bay Nunca usei não Mas ok A armadura já fizemos Do Cyclops Subi Mas aqui não Tem não Cadê o oxigênio? A gente tá em profundidade Aqui o oxigênio acaba mais rápido Ok Desse lado não tem mais nada Já exploramos aqui tudo É, desse lado não tem mais nada Temos que ir pro outro lado agora Vamos lá Vamos lá Lanterninha Pra iluminar o caminho Temos alguma coisa aqui Aqui não temos Aqui é a entrada Vamos aqui por cima agora Temos alguma coisa aqui Temos sim Ponte do Cyclops Que a gente já terminou De fazer Falta só o motor Do Cyclops Ahn... Vamos cortar aqui Mais um upgrade Aí Gerador de escudo Do Cyclops Massa Isso vai ser importante O que é isso aqui? Ah, rua Não preciso mais não Preciso do motor Ok Tem mais uma área Pra explorar E depois a gente vai sair daqui Oxigênio restabelecido Só falta entrar aqui Esse buraco aqui Pronto Vamos ver Ah, aqui era só uma entrada Ok Então já pegamos tudo Que tínhamos que pegar aqui Pessoal Agora é voltar Ai Agora é voltar pra base Então algumas coisas Que a gente vai fazer Antes de encerrar o episódio Tentar fazer O Rifle de Stasis Que a gente já pode fazer É... Tentar fazer O respirador Pra gente poder não ter problema Com profundidades Quando a gente tiver Só o personagem E... Tentar fazer a ProSuit Que não é difícil Bem fácil até Pro sinal Ah, se o Aerogel Já tiver crescido Mas pelo tempo Deve ter crescido já Pra fazer um dos materiais Que a ProSuit usa A gente precisa de Dentro do Tubarão Né? No episódio passado A gente pegou Dentro do Tubarão Que caiu em uma Das... Das cápsulas do tempo Tá? Mas Dentro do Tubarão Vocês pegam nessa região aqui Que é a Kelp Forest Onde tem Né? Os Stalkers Né? Os perseguidores Se você tá jogando Em português Ahn... Os dentes Novamente ficam no chão Porque os Stalkers Ficam brincando Com as sucatas De metal E isso acaba fazendo Com que eles percam O dente Então se tem Stalker Vai ter dente De... 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 Cata Tem uma chance De cair o dente Só que ele veio Tentar me morder Pode tentar Meu amigo A armadura Tá reforçada Vamos lá Essa cravação Tá demorando Horrore Só porque eu tô esperando Esses bichos Soltar os dentes Opa Caiu um dente ali Caiu um dente ali Caiu um dente ali Peguei Peguei No meio dos tubarão Uhul Falta só mais um Bora Solta um dente Vai amigão Aqui tem outro Aqui tem outro Preciso de mais nenhum Pronto Peguei Vão se lascar Tchau Pronto Recarregar o Simmoth E fazer os upgrades Que a gente tem que fazer nele Então pessoal Vamos interromper aqui O gameplay rapidinho Pra mostrar algumas coisas Do Below Zero Infelizmente Ainda não tem muitas coisas novas Mas já dá pra gente encontrar Algumas coisas aqui Por exemplo A gente já tem a nova interface Do jogador Como vocês podem ver aqui Agora já vai ter a opção Por exemplo De saber como é que vai ser O tempo Se vai chover Se vai ter trovoada A temperatura Buffs Eu não sei se Buffs Deve ser algum item Que você usa Pra se manter aquecido Algum tipo de coisa temporária Tá Nós temos aqui Alguns status Do foguete Do foguete Que a gente vai utilizar Pra poder mandar coisas Para a estação espacial Aqui Construir o foguete De troca O foguete Precisa de conserto Esperando o cargo Esperando a carga Lançar o foguete Então Tem algumas coisinhas Sendo feitas Bom pessoal Então como vocês podem ver Não tem tantas mudanças Não tem tantas mudanças Significativas ainda Os caras estão trabalhando Estão correndo atrás Pra poder trazer mais coisas Espero que vocês tenham gostado Vamos voltar pro gameplay Tá tudo inteiro aqui Não quebrei nada não A primeira água Já tá vindo aqui Sal Show de bola Essa água é boa É 50 Comida deve estar Toda pronta aqui já Foi o que eu disse Só comer batata aqui Vou pegar um melão também Pra encher um pouquinho de água Enchi tudo já Bom demais isso aqui Perceba que a energia Tá estável Isso porque a gente tem Um simoff carregando Tá Vamos lá O que a gente tem que fazer agora Os aerogel estão prontos também Estão prontos Aqui ó Um bocado Então vamos lá Pra começo da história Respirador Respirador Wiring kit E fiber mesh Fiber Tem que ir lá fora Pegar Pegar A plantinha E o Wiring kit Dois pratas De boa Já tem já Vou pegar lá fora Pra fazer o mesh Então Já fiz Vou só vir aqui Não Você já fiz Eu quero Isso daqui Rebreeder Porque Tecnicamente falando Eu não preciso mais Da roupa de radiação Pronto Agora eu posso respirar Ele pegou também A Reinforcer Ele precisa fazer Synthetic fiber Não faço a mesma ideia Como é que faz isso Não lembro de jeito nenhum Rifles Stasis Duas magnetitas Chip de computador Vamos lá Pra fazer o chip de computador Eu tenho que pegar dois desse Ok Agora nós temos O rifle Stasis Massa Uma segurança maior Contra a Leviatans Vamos lá Agora nós temos que fazer A Prow Suit Dois Plastil Ingot Dois Aerogel Um Enameled Glass É só um Enameled Glass Só precisa de um dente de tubarão Esperi um bocado Dois led Dois diamantes Beleza Isso é fácil de fazer Vamos lá Dois Aerogel Nós precisamos de dois rubis E dois gel sec Dois rubis Dois gel secs A gente já ataca E ataca com a gente já Ahn Pra fazer Enameled Glass A gente só precisa de vidro Então temos que pegar aqui Quartzo Vamos fazer aqui Vidro Agora a gente faz Enameled Glass Temos que fazer Dois Plastil Ingots Tá Que utiliza Titânio Temos pegado Muito, muito Titânio Espero que eu tenha Suficiente Pra fazer dois Vamos deixar Fazendo um aqui Tem mais aqui Não Tem mais aqui Ok Temos que pegar também Dois diamantes Que faz parte da Prostil Vamos entregar Isso aqui Que não precisa Eu vou precisar De mais Isso aqui é Lit, lit, lit Um Dois diamantes Vamos lá Eita Eita droga Entregar o capacete Que não vai usar Mais de radiação Pronto Mais um titânio Temos mais litio aqui Temos sim Agora a gente vem Aqui Dois Plastil Ingots Dois LED Pronto E agora Meu amigo Vamos fazer A Brawl Suit A gente não vai nem Usar ela direito No começo Porque a Brawl Suit É muito dependente Do Cyclops Pela questão De mobilidade Olha ela Vem pra mim Minha filha Ó Ha 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 Brawl Suit É nossa Chegue junto Nome peixe Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Peguei um peixe Matando O Pipe é na porrada Peguei Tem mais? Tem um ali Deixa eu tirar O Simoth daqui Vamos lá Pronto O que é que nós temos aqui? Bom A Duple Glade A gente pode fazer Jump Jet Nem tanto A gente precisa De Crystalline Surf Eu queria fazer O Grappling Hook Mas tem que encontrar Ainda Vai fazer Mas de bom pessoal Vamos encerrar Esse gameplay por aqui Progredimos Bastante No nosso gameplay Espero que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima Então é isso Então é isso pessoal Chegamos ao fim De mais um gameplay Subnáutica Hardcore Se você gostou Você já sabe Deixa o seu like Não gostou Pode dar o dislike Mas comente Sua opinião É muito importante Para este canal Beleza pessoal Mais uma vez Agradeço a sua visita Assista aqui Um episódio recomendado Para você no canal Passe mais aqui no meu rosto E inscreva-se Pois ajuda a gente a crescer Essa maravilhosa comunidade Valeu E até a próxima E até a próxima